Eclesiástico capítulo 3 Deveres para com os pais Os discípulos da sabedoria são uma assembleia de justos e a nação deles se distingue pela obediência e pelo amor. Houve filhos, há advertência de um pai e segue-a para ser de salvos pois Deus glorifica o pai nos filhos e confirma a autoridade da mãe sobre eles. Quem honra o pai intercede pelos pecados evita cair neles e é ouvido em sua oração diária. Quem honra a mãe é como alguém que acumula tesouros. Quem honra o pai terá alegria em seus filhos e será ouvido no dia de sua oração. Quem honra o pai terá vida longa. Quem obedece ao pai dá consolo à mãe. Quem teme o Senhor respeita pai e mãe e serve como as senhores os que lhe deram a vida. Honra teu pai com tuas ações e palavras para que desça sobre ti sua bênção. A bênção do pai consolida as casas dos filhos mas a maldição da mãe arrasa até os alicerces. Não te glories da desonra de teu pai porque a desonra dele não pode ser tua glória pois a glória de um homem depende da honra do pai. Vergonha para os filhos é a mãe desprezada. Filho, ajuda teu pai na velhice. Não o entristeças durante sua vida. E se ele perder a lucidez, sabe desculpar. E não o desprezes em nenhum dia de sua vida porque a bondade com o pai não será esquecida. Mas será plantada em lugar de teus pecados e contada para ti como justiça. No dia de tua atribuição, Deus se lembrará de ti. E como a geada ao cair ao calor se dissolverão teus pecados. Como é infame aquele que abandona seu pai. Como é amaldiçoado pelo Senhor aquele que exaspera sua mãe. Ser humilde. Filho, realiza teu trabalho com mansidão. E serás amado mais que um homem generoso. Quanto maior fores, tanto mais humildes em tudo. E assim encontrarás graça diante de Deus. Muitos são importantes e gloriosos. Mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. Porque só Deus tem grande poder. E é pelos humildes que ele é honrado. Não procures o que é mais alto do que tu. Nem investigues o que é mais forte. Mas pensa sempre no que Deus te ordenou. E não sejas curioso acerca de suas muitas obras. Pois não precisas ver com teus olhos o que está escondido. Guarda-te de pesquisar com exagero coisas supérfluas. Porque te foi mostrado mais do que compreende uma inteligência humana. Muitos foram enganados por suas próprias opiniões. E uma falsa aparência extraviou seus pensamentos. Sem a pupila, falta luz. Sem o conhecimento, falta sabedoria. Os danos do orgulho Um coração obstinado acabará na desgraça. Quem ama o perigo, nele perecerá. O coração que segue dois caminhos não será bem sucedido. O coração mal será acabulhado de dores. E o pecador acrescentará pecado sobre pecado. Para as chagas dos soberbos não existe cura. Porque a planta do mal se enraizou neles e não é percebida. O coração dos sábios compreende as palavras dos sábios. E o ouvido atento cobiçará a sabedoria. O coração sábio e inteligente se abstém dos pecados. E praticando a justiça terá bom êxito. A água apaga um fogo ardente. Assim, a esmola espia os pecadores. Deus observa aquele que presta um favor e lembra-se dele no futuro. E no momento da queda este encontrará apoio.